Olá amigos, hoje eu estou na energia da nossa querida mãe Iemanjá, a senhora das águas salgadas. Ela que é dona da grande área da grande calunga, tem o poder de mandar embora todo o sofrimento e aproximar de nós uma nova fase com alegria, com felicidade. E hoje eu quero te ensinar um ritual poderoso nessa corrente para você ser feliz, para você deixar o sofrimento de lá e encontrar de novo o caminho da felicidade sentimental. Não perca, porque agora aqui no meu canal eu tenho o prazer de te mostrar a poderosa simpatia, a mãe Iemanjá, para ficar um pistachinho. Odoiá, adociá, minha mãe. Como é bom a gente poder chegar à beira de uma praia, do mar, e poder ali repositar todas as nossas esperanças de uma vida melhor. Amo o poder estar na praia e poder contar com o poder de Iemanjá. Porque Iemanjá é aquela que refrigera, aquela que traz ânimo novo. Quando tudo aparentemente está perdido, é ela que nos mostra que é possível recomeçar. Eu não sei se você já se sentiu no fundo do poço. Eu já me senti. E Iemanjá tem o grande dom de nos trazer uma moga propulsora para que a gente consiga não apenas sair do fundo do poço, mas alcançar a altura de um poder espiritual que traz transformação e verdadeiramente mudança. E hoje eu estou aqui para te ensinar algo simples e fácil, na corrente de Iemanjá, para você ser feliz, para você recomeçar a sua vida. Talvez você foi abandonado ou foi abandonada. E hoje o ritual é sobre encomenda. Eu recebi no meu canal do YouTube alguns pedidos para ensinar o ritual para você poder esquecer uma pessoa que te faz sofrer. Muitas vezes nós fazemos os rituais para trazer a pessoa. Mas talvez você queira esquecer a pessoa que te tem sofrer, a pessoa que ainda está no seu coração, está na sua mente. E tanto sofrimento que você já alcançou com esse sentimento. Quer esquecer uma pessoa? Esse ritual é fortíssimo para isso. Você vai pegar dois papéis brancos. Vai escrever o nome da pessoa que você deseja mandar embora da sua vida, do seu coração, do seu pensamento. Serve também para você que quer se separar em paz, ou você que já está separado, mas não consegue esquecer a pessoa que você gosta. Dois papéis. Um, você vai colocar debaixo de uma vela, que pode ser de sete dias, como eu tenho aqui, ou vela palente. Desta forma. Aqui, ao redor, eu tenho tempas. Tempas são elementos que nós, na Umbanda, utilizamos muito para os guias marcarem seus pontos riscados e trazer o axé da sustentação dos trabalhos. Aqui eu tenho sete tempas azul claro, porque o azul claro é a cor de Emanjá. Debaixo da vela, que pode ser de sete dias ou palito, eu coloco o nome da pessoa que quero ver distanciado do meu caminho. Numa vasilha, que pode ser um prato de louça, na cor azul ou na cor branca, você vai colocar ao fazer uma líquida, como eu tenho aqui. E aqui dentro eu já coloquei um outro pedaço de papel escrito com o nome da pessoa que desejamos esquecer. Porque Emanjá é aquela que traz renovação, então ela vai te ajudar com o poder das ondas sagradas a afastar esse sentimento que te aprisiona e trazer renovação de paz e tranquilidade para você. Talvez hoje não seja nem o chegar de uma nova pessoa, mas é o acalmar da sua alma. Se um melhor for chegar a uma outra pessoa, tudo bem. Mas hoje esse ritual é para você esquecer quem está te trazendo sofrimento. Alfazema é líquido de Oxum e Emanjá. Na mitologia africana a gente aprende que Emanjá é um de Oxum. Então pedimos à senhora, mãe, que tranquilize e mande embora, deixando claro. Esse aqui é só o nome da pessoa que você quer mandar embora. Aqui, eu vou corrigir e falar certo, é apenas o seu nome, tudo bem? Como você quer esquecer, então são papéis separados. Ali embaixo, debaixo da vela, o nome da pessoa que você quer esquecer. Aqui é o seu mergulhado na alfazema, para a sua mente ter tranquilidade, para que o seu coração tenha paz. Olha assim. Aí você vai passando, vai fazendo seus pedidos com a vela acesa. Se você for utilizar uma vela de sete dias, de preferência que você deixe mergulhado durante sete dias. Se você for usar uma vela palito, enquanto a lixe estiver queimando a vela, ok? E aqui eu vou te dar uma dica. Depois que você tiver queimado a vela, você vai pegar esse líquido, vai até o banheiro e depois, no banho de higiene, vai diluir com mais água do chuveiro e vai jogar da cabeça aos pés. O papelzinho pode jogar no lixo, porque já vai ter uma diminuição. E o líquido diluído na água do chuveiro vai limpar toda a energia do sofrimento e trazer nova luz, nova proteção que tanto você deseja. Eu sou o pai Francisco Borges. Faço questão de te ensinar rituais para te fazer mais feliz, para você ser verdadeiramente renovada da força de Imanjá. Para de sofrimento, para de ficar se machucando. Se você precisar de muito aqui, hoje eu te ensinei esse ritual. Quero, antes de finalizar o ritual, dizer que o melhor dia para fazer é sábado, mas se a sua emergência é um outro dia da semana, peça licença para Imanjá e faça assim os seus pedidos. Faça o ritual. Após a queima das velas, há sete tempas, você vai depositar, você que está perto do mar, leve até o mar. Você que está perto de cachoeira, leve à beira de uma cachoeira. Você que está perto de rios, leve à beira de rios límpicos, ok? Ou você que não tem nada de esperto, deposite as pênduas aos pés de uma linda árvore. O papelzinho que está aqui, com o nome da pessoa, depois que a vela queimou, acende um isqueiro ou um fósforo e queime. Deixa o vento levar. É desse jeito. Hoje eu te ensinei esse ritual fabuloso. Quero aproveitar aqui e agradecer também a uma filha de santo minha, que é a Marta, fez um almoço gostoso na casa dela, me chamou para almoçar com ela e me deu de presente, esse cinzeiro azul, que eu acho lindo. E dias atrás, olha só como são as coisas, eu tinha ido em um antiquário na região dos jardins aqui em São Paulo e vi uma peça semelhante a essa. e gostei muito, mas eu digo que não deu para comprar. E, como presente de Deus, ela me presenteou com essa peça que ela tinha recebido de uma fatura dela e ela abriu mão do que era dela para me presentear. Olha que coisa bonita. Quero agradecer. E, Marta, muito obrigado. Obrigado por você ter entrado de mim, por ter me dado. E, como destino da vida, vi no antiquário, não pude comprar, mas ganhei um presente. Coisa boa, né? É a força da renovação em nós. Eu desejo para você felicidades, luz e que amanhã já te dê toda a força de renovação em seu caminho. Tchau, tchau.